Tem 24 processos 48.500.4636.2009.62, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aperfeiçoar a resolução normativa 398 de 2010, que regulamenta a lei 11.934 de 2009, no que se refere aos limites à exposição humana a campos elétricos e magnéticos originários de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia, na frequência de 60 Hz. Diretor Rato, doutor André Pectonio. A lei 11.934 de 2009 estabeleceu limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, de terminais de usuário e de sistemas de energia elétrica nas faixas de frequência até 300 GHz, visando garantir a proteção da saúde e do meio ambiente. E conforme dispõe o artigo 1º dessa lei, em seu parágrafo único, as concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço de energia elétrica estão sujeitas às obrigações estabelecidas no que tange aos sistemas elétricos. De acordo com os artigos 2º, 4º e 5º, os sistemas de energia elétrica em funcionamento no território nacional deverão atender aos limites recomendados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, para exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, nos termos de regulamentação da ANEL. Ressalta-se que os limites recomendados pela OMS seguem os valores definidos pela Comissão Internacional de Proteção contra a Radiação Não Ionizante, o ICN-IRP. Em 23 de março de 2010, a ANEL publicou então a Resolução 398, posteriormente alterada pela Resolução Normativa 413, de novembro de 2010, regulamentando a lei no que se refere aos limites à exposição humana e a campos elétricos e magnéticos originários de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica na frequência de 60 Hz. A regulamentação da agência explicitou os limites de campos magnéticos comandados pelo ICN-IRP, à época de sua publicação denominados níveis de referência e delimitados em 83,33 microtesla para o público em geral e 416,67 microtesla para a população ocupacional. E, posteriormente, ainda em 2010, a Comissão Internacional publicou novos níveis de referência para esses campos de 60 Hz, aumentando para 200 microtesla para o público em geral e para 1.000 microtesla para a população ocupacional. Em 21 de maio de 2013, a SRD emitiu a nota técnica 116, na qual opinou pela alteração da resolução normativa de 398-2010 acerca dos limites à exposição humana a campos elétricos e magnéticos originários de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica na frequência de 60 Hz. Informes que a gente vai ter também uma apresentação técnica que vai ser realizada pelo Daniel Vieira, da SRD. Aqui a gente vai falar rapidinho sobre essas modificações que estão sendo propostas na resolução. São poucos pontos, aqui a gente vai apresentar só três e, depois, no final, tem um quarto só para complementar algo que ficou de fora da resolução, que a gente precisa dar uma explicadinha. O primeiro ponto é esse, de atualizar os limites de campo magnético, que é aquela organização, aquela comissão que a Organização Mundial de Saúde referenda, essa comissão chama ICNIRP, e ela mudou os limites de campo magnético, e daí a gente precisa atualizar esses limites, porque a lei diz que a gente tem que seguir esses limites, que são os que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Aí a gente está aproveitando para dar uma aprimorada nos procedimentos para novas instalações, que não estavam muito claros na versão que estava lá, e também um tratamento um pouco mais moderno para a medição e para o cálculo de campos elétricos e magnéticos. Então, vamos lá para o primeiro ponto. Esse daí de atualizar os limites de campo elétrico e magnético. Na realidade, só de campo magnético. O limite de campo elétrico, vocês podem ver ali, para a população em geral e para a população ocupacional, em 98, nas regras do ICNIRP, eram aqueles limites lá, 4 e 8, e continuaram os mesmos em 2010. Já os de campo magnético, esses limites aumentaram, passaram de 83 para 200 para a população em geral, para o público em geral, e de 400 para 1.000 para a população ocupacional. Aqui, para vocês terem uma ideia, está sendo analisado pelo STF uma demanda do pessoal do Estado de São Paulo, que mora para os moradores de um bairro lá perto de uma linha, que queriam que o limite de campo magnético fosse um microtesla. E a Organização Mundial de Saúde aumentou de 83 para... Para vocês terem uma ideia, o campo emitido por esses computadores daí, dos quais vocês estão de frente, deve ser maior que um microtesla. Então, a gente acha que talvez seja um pouco demais. Mas esse limite de 200 está bem tranquilo. Muitas das instalações que estão hoje em dia no nosso banco de dados obedecem esse limite. Já obedeci o de 83 e agora só está ficando um limite um pouco mais relaxado. Para os procedimentos para novas instalações, o que a gente fez basicamente foi, para as instalações com tensão maior ou igual a 138, que já tinham a obrigação de mandar alguns dados aqui para a ANEL, a gente está dizendo agora que as novas de geração e distribuição também vão ter que fazer isso, porque isso não estava na resolução anterior, era uma lacuna que tinha ficado que a gente está colocando agora. Então, geração e distribuição, além da transmissão, a transmissão não está aí porque já estava. maior ou igual a 138, vão ter que mandar os dados de medição e cálculo aqui para a ANEL também, e tem que fazer isso até o final da fase de comissionamento. E abaixo de 138, tanto para a geração quanto para a transmissão, quanto para a distribuição, precisam cumprir esse limite, mas precisam mandar nada para a ANEL. Na resolução que está em vigor hoje, eles precisam mandar uma cartinha atestando que garante aqueles limites. A gente achou que isso é uma burocratização desnecessária do processo e que talvez não seja necessário mandar isso. Então, seria uma desregulamentação que pode ser mais atrativa para poder a gente focar no maior ou igual a 138, que é o que efetivamente pode causar mais problema. E aí, por último, o último ponto que a gente está tratando é esse, de medição e cálculo, porque a minuta anterior dava uma ideia de que a medição valia mais que o cálculo, porque se o cara fizesse o cálculo e depois desse acima, ele teria que fazer uma medição. Hoje a gente está mudando isso para dizer, não, se ele fez o cálculo, o cálculo deu, o cálculo vale tanto quanto a medição, não precisa fazer medição, não. E aí tem uns outros aspectos, um desses é esse daqui, o cálculo é poder extrapolar por cálculo quando a medição não for em carga pesada, porque hoje em dia ele tem que fazer essa medição, se ele optar por medição, em carga pesada. Mas muitas vezes é difícil, depende de despacho, depende de uma série de coisas, e daí ele não consegue. Daí a gente está dando a opção para ele poder, ele faz a medição na carga que for possível e depois extrapola por meio de cálculos, isso é factível, não teria problema nenhum. E isso também ajudaria na parte deles terem que mandar os dados até o final da fase de comissionamento. A gente até pensou em propor que esse prazo pudesse ser dilatado para ser enviado um pouco depois da fase de comissionamento, mas não teve jeito porque a lei meio que amarrava isso. Então a gente deixou na fase de comissionamento, mas em muitos casos o cara não consegue medir em carga pesada até o final da fase de comissionamento. Então ele mede na carga que der e faz a extrapolação por meio de cálculos. Então foi uma simplificação. E aí, só algo adicional que a gente queria tratar aqui, é esse de campo elétrico para as subestações e para a população ocupacional. É que tinha um dispositivo na norma do ICNIP de 1998, que dizia que, sob determinadas condições, que eram garantidas só para as subestações no setor elétrico, que é o cara não ter risco de choque elétrico por contato com algo que não esteja aterrado, os limites de campo magnético podiam ser dobrados. Então, no lugar de ser aquele 8 para a população ocupacional, era 16. E a regra de 2010 não tinha isso do ICNIP. Na resolução que está em vigor hoje, isso não está também. A gente estava querendo colocar isso explicitamente. Daí foi enviado um ofício para o ICNIP perguntando se valia ou se não valia, se o fato de não estar na regra de 2010 tinha revogado aquilo ou não. O ICNIP respondeu dizendo que não valia. Então, não necessariamente os limites não podem ser, mas uma flexibilização geral não é mais válida, e por isso a gente tirou isso da minuta de resolução. Então não vai ter mais essa flexibilização geral. Vamos ver o que o pessoal contribui com isso. Eram só esses pontos, acho que acabou. Obrigado. Obrigado, Daniel. Observamos aqui que você combinou a transparência com a gravata e com a cabeça. Procuradoria. Que é a proposta de audiência pública, que a ANEL exerce sua competência regulatória do artigo 3º, inciso 19, e é precedido de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º. Isso aqui é uma proposta que, de fato, vem num momento oportuno, porque a ANEL está sendo muito demandada em matéria de campos eletromagnéticos. Existe essa ação judicial no STF que busca discutir, na verdade, a própria competência da lei para estabelecer os limites de campos eletromagnéticos e da ANEL para regular esses limites. Mas também a ANEL vem sendo muito demandada em inquéritos civis promovidos pelo Ministério Público, uma série de informações também demandadas pelo Ministério Público. Então, acho importante a gente dar a máxima divulgação a essa audiência pública e tentar trazer esses atores para que eles possam, de alguma maneira, se envolver nesse processo. Eles que frequentemente ou questionam a nossa norma ou pedem que a ANEL vá em campo fazer medição de campo eletromagnético, e, claramente, não é o caminho que foi adotado para a ANEL para fazer essa regulação. Mas acho importante que, de fato, tenha uma boa divulgação e envolvimento dessas partes. A Procuradoria, então, entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Senhoras e senhores diretores, se não houver objeção, passarei direto à leitura do dispositivo, considerando que a fundamentação busca repercutir os pontos que serão objetos à audiência pública, o que já foi muito bem feito e até de forma bem combinada pelo Daniel Vieira na sua apresentação. Então, vou passar aqui ao dispositivo. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 4850046362009, dígito 62, voto por determinar a instalação de audiência pública, no período de 2 de setembro a 1 de novembro de 2013, a fim de obter contribuições à proposta de aperfeiçoamento da regulamentação relativa à exposição humana a campos elétricos e magnéticos, originários de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica na frequência de 60 hertz. É o voto. Em discussão? Talvez para repercutir melhor essa sugestão do doutor Ricardo, talvez aqui pudesse solicitar a SCR, que talvez apoiasse nessa fase de audiência para identificar esses públicos mais específicos e meio que direcionar, digamos assim, esse tipo de apelo para que eles participem do processo. Quer dizer, isso não precisa constar aqui, mas a gente talvez possa demandar a SCR para nos ajudar nessa questão, porque de fato isso aí tem tido muitas questões na justiça, talvez até pela não compreensão completa aí do assunto. E aqui, Romil, você pode ver até o período de contribuição está um pouco dilatado, não pela dificuldade técnica da matéria, mas para abarcar um pouco essa preocupação que se levanta. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclama então que a diretoria decidiu por determinar a instauração de audiência pública, no período de 2 de setembro a 1º de novembro de 2013, portanto aqui são dois meses, a fim de obter contribuições à proposta de aperfeiçoamento da regulamentação relativa à exposição humana a campos elétricos e magnéticos originários de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica na frequência de 60 Hz. Próximo item.